O combate, que luta, 5 rounds intensos, eles alternando momentos, o Matt Brown recebia um golpe, respondia, o Lawler tentando fazer a luta mais inteligente, mais técnica, foi um combate muito bom. Então, eu vi os 3 últimos rounds favoráveis ao Rob Lawler e os 2 primeiros favoráveis ao Matt Brown, eu pontuei 48 a 47 a favor do Rob Lawler, mas uma luta emocionante, de alta qualidade, valeu o ingresso, na era de cara militar realmente batendo o palmo, aplaudindo os grandes lutadores e valeram a espera por esse main event. Uma grande luta, técnica, raça, movimentação, tática, força, resistência, foi uma luta boa de se ver, MMA, puro MMA. O Iron White, com certeza, sorrindo de orelha a orelha, grande luta, grande evento, sensacional. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas acho legal esse canal combate, todo mundo, público, presente, todo mundo. Todo mundo, todo mundo que gosta e curte a luta, gostou desse combate, valeu, ser relevante. Depois de 5 rounds, nós vamos para os jogadores de scorecards para a decisão. Os jogadores scoream a contesta, 49 a 46, 49 a 46 e 28 a 47. A primeira decisão, Ruthless, Robby Lawler. Interrompeu a sequência de 7 vitórias consecutivas do Matt Brown, do Robby Lawler, conquistando o direito, a revanche. O Jonah Hendricks vai tentar passar a limpa essa história da divisão do Robby Lawler. Estamos aqui com a gente, o Robby Lawler. O que você disse para ele? Bom, eu disse que tinha dois campeões aqui dentro. Ele é um grandissíssimo lutador. Fez uma grande luta e foi pau a pau. Bom, foi uma luta tremenda, né? Que te coloca numa posição de desafiar o Jonah Hendricks. O que você acha? Bom, estou muito animado, quero voltar a trabalhar. E agora, na frente, eu sei que ele estava machucado. Mas a gente tem que estar pronto pra luta. É! Três lutas em quatro meses. Mais uma grande performance. Parabéns pela grande vitória. Ruthless, Robby Lawler! É isso aí, portanto, mais que merecida essa revanche. É isso aí, portanto, mais que merecida essa revanche. É isso aí, portanto, mais que merecida essa revanche.